E aí pessoal, aqui é o Davin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Final Fantasy VIII. Antes de uma nada, deixa ele lá, inscreva-se no canal. Bom, estamos aqui no continente de Sentra, e no vídeo anterior nós livramos a cidade de Balambi do ataque e da invasão de Galbadia Garden. E agora, deixa eu mostrar aqui. Eu dei um pulinho lá em Tibia, rapidão, nada demais, comprei algumas Amnésia Greens, o que agora eu mostrei uma coisa que não cheguei a fazer, que é acelerar o processo de aprendizagem das habilidades para os GFs. Carbucal, percebam que temos aqui GF, HP mais 10, e Vitalidade mais 20, Deviatan também. Tem algumas coisas que podemos ensiná-los logo, de uma vez. Todos têm HP mais 10 para os GFs, Sun Mag mais 10, 20, por aí vai. Então, vamos aqui nos itens. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Você vai vendo aqui. Sun Mag mais 10, Steel Piper. Ok. Deixa eu ensinar aqui a todos. Já pulamos essa parte, aí abre automaticamente o Sun Mag mais 20. Também ensinamos. Vamos para o próximo agora, Real E-mail. GF, HP mais 10. Certo. Regering, só temos um. Deixa quieta aí. Strange Love. Esse aqui vai para Pandemona. Isso. Deixa eu ver. Turtle Shell, Vitalidade mais 20. Carbuncle, Temuro e Alcool, Vitalidade mais 40. Ok. O que você vai ensinando uma e abre outra? Espirito mais 20 para Leviatan. É o Espirito, né? Você, Armlet, não vou gastar. Ecyclete. Ninguém precisa de aprender magia. Agora, e Amnésia Greens? Eu quero fazer, esquecer isso aqui, ó. Vitalidade mais 20. Porque vamos ensinar o Carbuncle ou Vitalidade mais 60. Leviatan. Deixa eu ver o que eu apago aqui. Porque eu tenho planos para ele. Para Diabolos. Deixa eu ver. Tirar esse peso morto aqui, ó. Encontro o Ralph. Não precisamos disso. Pandemona. Tirar o item. E Siren. Magia mais 20. Porque o que vamos fazer? Deixa eu te ensinar aqui, ó. Da Mantine. Jeff aprende Vitalidade mais 60%. Para Carbuncle. Tirei o 20% e coloquei Vitalidade mais 60. Justo. Agora vamos aqui, ó. Card Mode. Vamos lá na carta de Irvine. Aliás, o Gigao Mesh refina 1 em 10 Holy Wars. Esse item é maravilhoso. Mais tarde do jogo refinaremos. Deixa o Gigao Mesh quietinho, hein. Esqueci de citar isso no vídeo anterior. Enfim. Irvine. Rock Team Giant. Eu fiz aqui, ó. 3. Que vai ensinar o Jeff. Speed mais 40. Quero ensinar isso para Siren. Agora. Carbucol? Não. Não, Carbucol não. Espera aí. Deu o pau aqui no controle. Pandemona. E Diabolos. Por que? Vamos precisar de velocidade nessa parte do jogo. Vai por mim. Eu sei o que estou fazendo. Agora, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Só coisas boas. Eu posso colocar aqui, ó. Speed mais 40%. Só que, porém, eu vou colocar Encontro None. Por enquanto. Porque eu não quero encontrar batalhas. Aqui no Skull, eu vou tirar aqui o Strange Bônus. Porque não vamos ter batalhas. Speed mais 40% nele. E na nossa Quits também. Deixa eu ver aqui. Isso. Esse Mag Bônus eu posso colocar aqui. Magia mais 40%. Mas como a magia dela é alta. Eu não vou precisar. O HP 80 é mais eficaz. E aqui, pessoal. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Recuperar o HP. Irvine. Quineias. Vamos usar as junções. Todos com índice mágico alto. Porque vamos extrair magias. O Skull não vai precisar. Mas Irvine e Quits sim. Agora vamos dar uma olhada aqui. Espera. Deixa eu ver. Queremos aprender Vitalidade Bônus. Porque eu ensinei Vitalidade mais 40. Vitalidade mais 60. Então, automaticamente, Vitalidade Bônus apareceu ali. Beleza? Aqui, olha só. O que ensinamos. Que beleza, hein? Estou fazendo isso agora. Por quê? Porque os itens não precisam mais. Certo? Então. Deixa eu ver. Não apaguem Espírito mais 20. Se o Espírito mais 40 não tiver aprendido. Senão, apaga os dois. Certo? Se liga nesse detalhe aí. Mesma coisa aqui com o Pandemona. Strength mais 20. Strength mais 40. Não apaguem o 20%. A não ser que tenham 40 já. Beleza? Então, tá bom. Estamos prontos. Bora. Salvar. Ok. Vamos lá. Enfrentar o Odin, pessoal. E alguns Tomberris. Essa parte aqui é muito legal. É muito foda. Você entra aqui no Templo do Odin. E ele vai... Sente a sua presença. Vai falando. Eu sou o Odin. Contra o Noni. Perceba o cronômetro ali, ó. Relógio contando ali, ó. Você tem 20 minutos para concluir essa missão. E vamos embora. Com essa música maravilhosa. Sem perca de tempo. Primeira coisa é encontrar o Odin. E aqui tem muitas coisas boas. Vamos... Aqui, ó. Escada da esquerda. Pessoal. Tem uma coisa aqui. Tem pessoas que não gostam de encontrar o Odin por agora. Deixam isso para mais tarde. Eu acho uma besteira. Essa é a hora certa. Propícia. Venham com o level... Nível acima de 30. Vai ser bom. A extração de magias. Ligar isso aqui. Bora. Ligou. Acabou. Sai fora. Queremos perder nenhum segundo. E vamos extrair magias? Muito top. Vocês vão ver. Vai dar uma diferença incrível na nossa força. IHP. Não tem jeito de acelerar essa parte. Tem um drawzinho ali. Vocês perceberam, né? Mas depois. Relaxem. Dá uma olhada. Não é nada demais, não. Mexer aqui, ó. Ok. Tem uma escada surge ali do nada. Opa. Agarrou aqui. Esse controle meu está uma... Está um ó. Aqui, ó. Dá para ver, né? A escada aqui. Tem um olho ali, ó. Você vai querer... É... Retirar aquele olho dali. Aham. Tirar o olho direito, né? Isso. Vamos voltar. Aperta o botão só uma vez. Porque senão ele volta para lá e vocês perdem tempo. Bacana essas luzes nos seguindo, né? Tipo, percebendo a nossa presença aqui. É o Odinus observando. Vamos subir aqui. Terá outra estátua com o olho esquerdo. Vamos colocar... Outro olho aqui, ó. Deixar como está. Vai falar um código, ó. 14678. Ok. Tirar o olho esquerdo. E tirar o olho direito. Ou lá embaixo foi esquerdo, esse o direito. Enfim. O negócio é tirar os rubis do olho das estátuas. Ali tem um drawzinho escondidinho. De magia. Bem. Depois pegaremos. Estamos aqui, ó. Voltaremos aqui nessa estátua. Novamente. Entra aí, meu filho. Certo de tempo, não. O relógio está correndo. E não espera. Esse pulinho ficou meio tosco, né? Mas... Vamos colocar o olho esquerdo aqui. E o olho direito. Ah, tá. É a direita do Skull, só que para mim é esquerdo. Aí, ó. Vai... As chamas vão acender os numerais aqui, ó. Vamos falar o código. 14678. Muita calma nessa hora. Esqueçam o relógio ali, pessoal. É isso mesmo. Deixa eu ver. É... 14678. Isso. Código aceito. Porque abre uma porta logo abaixo que vamos encontrar o Odin. E agora eu vou colocar Speed mais 40 no Irvine. Espera aí. Ok. Bora. Olha só que show excelente. O fraco deverá morrer. Não sei o que lá. Mas ele fala várias coisas aí. Não temos tempo para ler. Aliás, temos. Só que melhor não. Que top, hein? Pessoal. Primeira coisa a se fazer aqui. Roubar. O draw dele. Triple. Triple. Isso é lindo. O Squall já tem. Irvine tem uns 80. Completar o do Irvine. E... É... Conseguir 100 triples para quits. Triple é uma agia que você pode usar o feitiço três vezes na batalha e o double duas vezes, né? Por aí vai. Então, ó. Tranquilo aqui. Todos estão com o índice mágico alto. O que nos permite extrair nove magias lindamente. Rouba, meu filho. Pessoal, roubem ele. Ele tem... Junção. Opa! Tá vendo? Junção de sorte. Nuke. J. Scroll. Beleza. Roubou. Maravilha. Agora, fazer um drawzinho aqui. De leve. O Odin. Se você não atacá-lo, ele também não te ataca. Aparentemente é isso. O relógio correndo. Mas temos que derrotar ele antes do tempo acabar. E ele tem uma defesa física alta. Mas podemos quebrar isso com o Matthew Down facilmente. Certo. O hervário completou. Deixa eu acelerar aqui. Certo. Beleza. Quit sem triples. Agora. Bora descer a paulada nele. Aulstone. Para provocar limit break. Repetindo. Quebre a defesa dele com o Matthew Down. Só que eu não quero. Vou bater nele na moral. Que lindo. Resucul, hein? Vamos lá. Só pancada agora, meu amigo. E ele tem defesa física alta, hein? Lionheart! Yeah! Olha a carnificina! Nossa, velho. Top demais. Esse é o limit break da última arma do Squawl. Olha a pancada, mano! Que isso, velho! Show! Que desgrafeira, velho! Muito top, mano! Acabou para ele! Ele deve ter uns 30 mil de HP porque ele está mais forte, né? Pronto. Acabou para ele. Me sobraram ainda. Nos sobraram. Carta de Odin. Beleza. Nos sobraram ainda 11 minutos. Pronto. Estava ali para ficar de todo. Duz é poderoso, mortal. Concedem-me e teis meus poderes. Clamas por mim em momentos de perigo? O que quer dizer? Por vezes em batalhas, o Odin vai aparecer e vai desirmar os inimigos. Papo simples assim. É bom? É. Eu gosto. Tem 25% das vezes. É show de bola. Vamos ver a carta do Odin agora. Cadê aqui? Ok. Deixa ela aí. Não vale a pena refinar. Lindo. O Andemonã está aí. Isso aí, meus consagrados. Show! Nossas cartas maravilhosas. Agora deixa... Ordenar aqui. Espera. Olha que delícia. Cadê o Triple? Triple. O Triple serve para junção em strength. Força! É a melhor junção, na minha opinião. Agora a Quit está tunada. Olha o Rolly. Beleza também. Muito bom para se colocar aqui. Acho que é isso mesmo, hein? Boa. Porque agora o Rolly estava disposto a colocar aquela junção em status. Defesas de status anormais ao Luke J scroll. Junção em sorte. Depois usaremos isso em outro GF, que vamos conseguir. Deixa... Deixa... Hum... Será que eu coloco encontro o nome? Não. Vou mostrar a vocês os inimigos que tem por aqui. Certo. Caso queira fazer uns drawzinhos marotos aí... Vou voltar com ele... Não. Deixa. É isso mesmo. No Squall. Vou colocar aqui o Stray de bônus, por enquanto. E na Quitis... Mag... Vou deixar o HP mais 80. É, Mag e bônus. Melhor. Ok, vamos batalhar, né? Lógico. Vai que eu subo de level aí e perco o ponto no meu status. Sim, voltar atrás. Beleza, ok? Pronto, pessoal. Primeira parte aqui concluída. Agora, vamos aos Tombauries. Mas primeiro, vamos coletar aquele draw escondidinho aqui, ó. Deveria já colocar o Moveified, né? Ele tá aqui no cantinho, ó. Pera aí. Quitis. Pronto. Agora ele aparece bem lá no cantinho, ó. Bem amoitado, né? Ok. Só pra mostrar mesmo. Bora. Agora o relógio se foi. Não tem mais pressa. Tranquilo. Sossegado. Vamos ver o que encontramos por aqui. Ok. Ah, esses caras nós já conhecemos muito bem. O Blobra e o Bob. Esse Blobra, ele tem uma defesa física muito boa e por vezes ele muda de elemento. Às vezes é fraco contra fogo, raio, gelo, enfim. Estou absorvendo, né? Flare. Na junção de elementos. Bob Fragments. Toma. Já era. É bom você escardar alguns Blobras, caso não tenha, porque é bom refinar as cartas dele, hein? Eles ensinam também os GFs mágica mais 20, ou algo do tipo assim. Não me lembro agora. Enfim. Eu tenho bastante, não preciso. Agora, descer, tudo. Tem aquele drawzinho ali, ó. Vamos pegá-lo agora, porque não deixamos nada passar batido. Então, pessoal, resumindo aqui. O Odin tem gente que não gosta de pegá-lo, porque ele chega na luta, você quer fazer um draw, você quer roubar o inimigo, ele chega e acaba com a batalha num tapa. Nesse sentido, pode atrapalhar mesmo, mas vamos precisar dele sim, mais tarde. Um certo inimigo aí, que ele é difícil. O Odin chegando e resolvendo a parada, facilita o nosso trabalho. Beleza. Ok, vou acelerar aqui, porque nem aguento essas escadas. Certo. Os Tobelris estão lá embaixo. Bem lá na entrada, onde tinha uma estátua, sei lá, de uma sereia, sei lá, que bicho é aquele. E esse templo aqui é foda, hein? Muito show. Final Fantasy VIII tem uma diferença incrível em cima do Final Fantasy VII. Ambos no mesmo console, né? A diferença é muito grande, cara. Final Fantasy VII é lindo, mas o VIII não tem jeito, não. Bem mais refinado. Polido. Deixa eu ver. Tom Barry! Olha o carinha aí! Não brinca com ele, ele é foda. A forma sábia de derrotar o Tom Barry é... Ó, Draw de Death. Já temos. Quem tiver aí, faça festa. Vou usar Limit Break nele. Porque se você atacar ele normal, ele te dá uma Sepada que pode te matar. Então, com o Limit Break, ele não faz isso. Beleza? Rezão o Cooker. Vamos lá. E ele tem um HPzinho elevado, viu? Só pancada. Ok. Vai mais um. Vai mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Eita! Passei. Foi mal. Acontece. Perdi o efeito. Perdi o efeito. O Alvestone, às vezes demora um pouco mais. Às vezes menos. Depende. Opa! Tomei uma Sepada ali. Mereci. Mereci o vacilo. Quer dormir no ponto? Agora vai. Mais um. Para vocês verem que ele aguentou o Limit Break do Squall. Esse é o segundo. Hook Divide! Toma! Então pessoal, os Limites Break especiais, eles variam. São aleatórios. Beleza? Cada um tem uma porcentagem a mais de aparecer, de concluir, né? De executá-lo a mais que o outro. Lionheart tem, acho que, 19% de ser concluído. É... Por aí. Deixa eu mexer aqui. Ok. O que eu fiz? Eu coloquei habilidade, magia em todos. Porque tem uma outra forma de se derrotar o Tom Belly. Caso vocês estejam fracos e os Limites Break não tenham efeito. E qual forma é essa? Vamos usar de magias Demi. Você pode estar fraco, forte. A magia Demi vai tirar o mesmo dano. Não interessa. É uma forma alternativa. Não é a melhor, mas também serve. Ele, por vezes, vai te atacar. Como eu disse. Se você atacá-lo fisicamente, ataca ele normal. Ele vai contra-atacar com algum golpe que vai te tirar um certo dano. Às vezes pode até te matar. Tipo esse aí, ó. Ok. Tranquilo. Mas não vacile com ele. Pessoal, se vocês têm pedra ao Stone, usem. Porque vai evitar que vocês fiquem de HP baixo e dê mole para o Tom Belly. Porque ele não perdoa. Ele mata mesmo. Moscou? Já era. Então, como conseguimos ao Stone? Você pode refinar Steel Pipe das cartas de Elastoide. Ou simplesmente roubar os Endingles. Lá das florestas de Timber. E também aos redores lá de Galbárdia. Por aí. As florestas de Timber são as melhores. Por ali, né? Onde nós conseguimos Trago Skins com Anacondase. Ok. Vocês roubam facilmente Steel Pipe. Que você refina. Certo? Com Tols RF. Se não me engano. E faz Aulstone aos montes. Aulstone é muito bom, cara. Você não precisa ficar crítico de HP para você usar seu Limit Break. Certo? Belezinha? Então aqui, ó. O Demi está acabando com o HP dele. Secando ele a zero. Quando ele estiver bem abaixo, eu vou só bater nele com o Skull e finalizar a batalha. É uma das formas de você vencer o Tom Belly caso você esteja fraco. Porque o Tom Belly tem uma resistência muito grande. Certo? Ou também vocês podem usar magia Matthew Down nele. Para quebrar a defesa dele que vai a zero. Tanto no Odin. Que eu citei. E no Tom Belly. E aqui, pessoal. Toma. Já era. E ele não tem fraqueza, viu? Não tem fraqueza, não. O bicho é danado. Isso é brabo. Chef's Knife. Que faz magias death. Vou ter mais uma luta aqui. Que eu vou mostrar mais uma vez. Então, vamos ficar aqui batalhando. Porque temos que derrotar 18 a 24 Tom Bellys. Porque aí vai aparecer Tom Belly King. É ele que nós queremos. E essa aqui é a melhor forma de se derrotar Tom Belly. Limite break na cara, na lata dele. Sem papo. Agora é direto. Sem brincadeira. Pegar pesado. Toma. Só? Não deu nenhum especial. Mais um. Tá efeito ainda. Efeito ainda. Vamos pegar. Opa. Beleza. Não vacilei dessa vez. Segura essa aí. É show demais, véi. Lionheart. Esse agora já era. Bom, véi. É muito foda. Aceitei dois Lionheart. Num vídeo só. Jogo com o rapaz pra cima. Só pancada, mano. Vixe. O homenslash do Cloudy é top. Mas esse aí é mais top ainda, véi. É muito desgraçado de bom, véi. Acabou. Sobrou nada de você. Que delícia. Então. Vou ficar aqui derrotando os Tomberys. Já mostrei as formas aí como fazê-lo. E quando nós chegar no Tombery. Que aparecerá o Tombery King. O pau vai quebrar também. Beleza? Bora lá. Olha só. Mais um aí, ó. Parece Tombery. Tombery King. Pessoal. Mesmo esquema. Não batam nele. O que queremos extrair? Full Life. Olha só que delícia. Muito bom, cara. E lembrando. Level acima de 30. Certo? Se não, não tem Full Life isso aí. Vou ficar aqui de boa. Só que, ó. Fica ligeiro. Porque, ó. Ele não precisa esperar ataque pra te fuder não, cara. Só que evita atacar ele. Por favor. Porque ele não brinca em serviço. E é muito show, cara. Ele tá pegando leve, mano. Ele tá pegando leve. O bom que eu tô extraindo de 9 em 9, rapidinho. Vou nem acelerar, não. Vou deixar correr. Porque ele não é tranquilo que nem o Odin. Olha só. Começou a apelar. 2.610 de dano. Mas ele tem curaga. Podemos usar o Cast. E com o Squawk, que já tem Full Life e tudo. Vamos curar os nossos parceiros. Porque ficar de HP baixo aqui é um risco. Por isso, Hourstone. Eu até, em off, eu refinei mais Steel Pipe e fiz mais Hourstones. Depois eu faço pra vocês verem. Porque é uma coisa simples. E eu roubei bastante lá nas florestas. Com os Endingles. O nome do inimigo, né? Muito fácil roubar ele. Ok. Às vezes o Cast. Opa. Beleza. Aumenta muito HP. Funciona bem. Funciona mal, né? Mas também você tá usando a magia do inimigo pra você. É justo. Senão seria fácil demais. Se tivesse o efeito 100% da magia, né? Ok. Vamos lá. Estou quase acabando aqui. E essa música de batalha de Final Fantasy VIII, nossa senhora, é a melhor, mano. Na minha opinião, é a melhor. Todas são lindas, mas essa aqui é a melhor. A do 10 também é linda. A do 7 é maravilhosa. Mas a do 8 eu acho a mais show top de todas. Opa, isso vai doer. Ai, ai, ai. 6 mil de dano. Vamos lá curar a nossa amiga Quits. Então, pessoal, ó. Por que eu fiz Speed mais 40 para os nossos camaradas? Porque precisamos de velocidade. A velocidade retarda os ataques do Tom Barry também. Certo? Então, ó. Temos Auto Rast e Speed mais 40. Vocês vão ver quando começarmos a fazer junções em velocidade. Aí o trem vai ficar bom mesmo. Vamos ficar a jato. É um ataque atrás do outro. Eita. Segura essa aí, vai. Beleza. Agora o pau vai quebrar. Acabou os draw. Se quiser usar, mete o down nele para cortar a defesa dele a zero. Beleza, só que não. Vou bater nele na moral. Vê se eu consigo outro Lyle Hurt. Rogue Divide. Tá bom, tá bom. Acontecendo algum especial, vai estar ótimo. Revive. Sua vez. Vai brincar com ele um pouquinho. E ele tem muito HP, hein? Esse Tom Barry King. Se ele aguentar mais um Limit Break do Skull, o Revive está pronto para ele. Toma, toma, toma. Às vezes os hits são mais, ó. Brust Zone. Esse também é show de bola, mano. É muito exagerado, velho. Os Limit Breaks de Final Fantasy VIII são muito exagerados. Eu gosto demais. Os do 7 é bom, mas... Ah, velho. Sou fã de Final Fantasy VIII. Tem jeito, não. Levide. Hyper Shot. Segura. Chupa essa manga aí. Só pancada, ó. 9.99. Eita. Segura isso, Tom Barry King. Toma. Toma. Nossa, velho. Ó, zero de dano é porque... Chega. Já acabou com o HP do inimigo. Então, não... O zero de dano é pra... O jogo avisa que não precisa bater mais nele, entendeu? E ele diminui. Diminói? Ah! E fica o Tom Barryzinho. Desculpa. Tom Barry se uniu ao grupo. E nós temos o GF Tom Barry. Pessoal, eu me empolgo porque é muito gostoso, velho. Eu faço com prazer. Ó, Royal Crow. Muito bom. Certo? Faço com prazer esses vídeos. Porque, nossa... Os jogos são fodas. Temos o Tom Barry ali. Ufa! Me exaltei. Desculpa aí, pessoal. Empolguei um pouco. Vamos ver... O Brothers... Eu devia ter ensinado pra ele também, né? Mas deixa. Eu acho que eu não tenho mais Rallying Mail. Deixa eu ver aqui. Olha só. O Tom Barry é bom porque ele tem... Hergle, Familiar... Essas habilidades são muito boas. Level Down. Level Up. Auto Push. Mover Up. HP Up. Iniciativa. Evade. Look. Que é sorte. É... Bom demais. Mas... Só... Habilidade... Top. Só coisas boas. Olha só. Level Down. Level Up. Vamos usar demais, hein? Você pode subir o level do inimigo. Pra você extrair certas magias. Ou você pode abaixar o nível dele pra extrair outras magias também. Porque aqui, né? Mais uma vez falando. É... Os inimigos com o level alto tem certas magias. Com o level baixo tem outras magias. E por aí vai. Ó, Royal Crow GF aprende magia mais 60%. Muito bom. Não vou usá-lo agora. Vou conseguir mais uns dois. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai vendo. Hum... Ele aqui. Ring e-mail. Deixa eu ver. Tom Belly. O Brothers eu vou deixar para depois. Vamos dar um up no Tom Belly, que não tem nada. Cadê? Olha lá. O GF mais 10. GF. HP mais 10. Já abri o HP mais 20. Mostrando mais uma vez aí. Explicando direitinho, né? A gente repete pra ficar na cabeça mesmo. Steel Pipe. Sinali e Samag mais 10. Starfragm de Samag mais 20. Os outros. Deixa quieto. Street Love não usa... Negão. Não. Não. Demontai. Não. 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 Tô coçando o dedo pra ensinar aqui, mas não. Deixa. Não vamos ensinar o que não precisa. Só adiantando e acelerando o processo de aprendizagem. Certo? Então tá bom. Tom Belly. Vou colocar na Quizz. Vocês façam o que acharem melhor. Então bora lá. Certo. Tudo pronto. Podemos seguir. Então pessoal. Eu já tenho pra mim os meus personagens com certos GFs. Eu já sei quem vou colocar. Tudo direitinho. Eu só jogo da mesma forma. Se vocês quiserem acompanhar a forma que eu jogo, beleza. Se não, vocês... Lógico. É o critério de todos. De cada um. Mas do meu jeito, da minha forma, eu acho mais balanceado. Agora. O que vamos fazer? Salvei aqui, pessoal. Vamos voltar. Batalha. Tem esses inimigos aqui. Ele ataca de blizzaga. Vamos absorver. Podemos roubar dele. Deixa eu ver. O drawzinho dele vocês viram ali, né? Eu mostro porque tem pessoas que não tem certa magia a esse ponto do jogo. Então, toma. Toma. Running Waters. 4. Então, serve, né? Pessoas que não gostam de farmar cartas. Não gostam de cardar inimigos. Então, drawzinho ali, ó. Esses bugs aí, eu não tô entendendo. Já mexi no simulador duas vezes. Eu não quero baixar outro porque eu tenho medo de perder meu... Meu progresso, meu save. Aí eu choro. Pessoal, vamos seguir agora, ó. Pera aí. Deixa eu dar a volta aqui. Aqui. Vamos zupar todos os nossos GFs. Vamos aprender todas as habilidades. Tem um lugarzinho. Ó. Chuchu, beleza. Que é o deserto. Lá nós encontramos... Encontraremos, né? Os cactuás. E eles dão muito APs. Vocês vão ver que absurdo. Tem um aliásinho aqui, ó. Essa aqui do lado. Só virando aqui a costa, ó. Essa ilha aqui, ó. Aqui tem um... Cactuar gigante. E se é mais tarde do jogo? Aqui mesmo, ó. Confunde, né? Os gráficos, mas... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, pessoal, ó. Blizzaga no elemento ataque em todos. E também, pessoal, ó. Percebam. Full Life no HP. Eu coloquei em todos. Certo? Olha lá. O HP acima de 7 mil. Junção de Full Life. Coloquem em HP. Para dar aquele AP lindo. Troquei ali pela Self. Porque essa parte... Vamos precisar da pequena Self. Eu vou mostrar o porquê. Só vir aqui em status, ó. A Self tem 255 de... Hit. Ou seja, ela acerta o inimigo... A qualquer custo. O Squall também. Hit 255%. O Ervine tem junção e hit. Tá com 50... 150%. Então... Os Cactuars, eles são muito rápidos. E eles fogem das batalhas. Então não queremos que eles fujam. E também eles têm muita evasão. E queremos pegá-los do pulo. Certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui os caras que eu quero. Esses aí. Blitz. E Gradements. Deixa eu fazer um manga aqui no... Gradements. Sharp Spikes. Isso é bom para remodelar armas inferiores, né? Já temos todas. Não precisamos. E aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo roubar o Power Generator. Ok. Power Generator. Power Generator. Esse item. Simplesmente vamos ensinar mais uma magia azul foda para Quirtz. E esse cara só fornece esse item. Se ele estiver acima do level 30. Mesmo assim, 5% de chances. 5% apenas. E vocês também podem roubar dele Betrial Swords. Que também serve para remodelar armas, se não me engano. E magias Confuse. Olha só o nosso Power Generator. Vamos ensiná-lo a Quirtz. Quirtz aprendeu. Vamos dar uma olhada. A penúltima magia azul. Ray Bomb. Lá embaixo, ó. Que delícia. Falta só apenas mais uma dano a todos os inimigos. Que beleza, hein? Tranquilo. Beleza. Vamos seguir por aqui, ó. Para o deserto. Que encontraremos agora, hein? Mais um Grey Mates. Eu não mostrei o draw dele não, né? Ele tem Water, Zona, Life. Grandes coisas, não. Toma. Ok. Bora. O vídeo vai ficar um pouco grande, pessoal. Mas eu quero fazer essa parte aqui também. De uma vez. Certo. Nossa. Bugzinhos chatos. Emulador é muito bom. Deixa eu ver aqui o familiar. Iniciativa. Melhor. Simulador é muito bom. Imagens HD, né? Eu posso até aumentar, só que eu deixei assim para fluir melhor. Mas, de repente, está começando a dar esses bugzinhos aí. Não estou sabendo como resolver. Desculpem, mas... A qualidade do detonado é ótima, né? Meus consagrados. Esse bicho também é danado. Ele ataca com o Blisaga, Tundaga. E ele também tem... As próprias magias para se extrair, né? Muito bom. Então, pessoal. É aquela. Não precisa ficar desesperado para conseguir tudo de uma vez no início do jogo. Você vai passando. Vai conseguindo normar as magias. Isso se você também subir de level normalmente. Tem gente que não gosta de subir de level porque os inimigos ficam mais fortes. Isso é. Mas, para mim, eu gosto mais de jogar com level alto. Ter mais desafio, né? Até porque Final Fantasy VIII é muito fácil. E isso saber fazer as junções. Senão você também está lascado, viu? Se você não ficar forte aqui, os caras comem o seu rabo. Aí, olha só os cactos. E o Absworm. Muito bom. Droga, esqueci de colocar Quake no elemento defesa. Colocarei. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Não fugiram. Escova acertá-lo. E a Self também. Sem problemas, porque eles têm 255 de porcentagem de acerto. E esse cara, Absworm, tem Windmill. Para se refinar imagens tornados. Muito bom, por sinal. Ele usa de Shell Protect para se defender. Ok. Eu queria mostrar o draw dele. Depois eu mostro. Deixa eu colocar aqui, né? Olha só. 46 de AP. Só os cactuzinhos. Mais o Absworm que dá 6. Os dois cactos dá 20. Cada um. O Absworm mais 6. 46. Pedrado, né? Deixa eu mexer aqui. Ok, coloquei Quake ali, ó. Quake Warrior no elemento defesa. Porque aqui também tem uns Quimeras brabo. Ele ataca com Aquabreath. Usa de Tornado também. Só que eu vou apostar na defesa contra o Aquabreath. Que é o ataque do elemento água. Beleza? Então, deixa eu encontrar mais um cactuzinho aqui. Mostrar melhor a vocês. Beleza. E aqui, ó. Eu vou ficar até upar todos os meus jerks. Todas as habilidades. Um fugiu. Um fugiu. O que nós podemos evitar contra isso? Aprender a habilidade iniciativa. Agora eu vou absorver isso aí. Me dê. Ok. Habilidade iniciativa. Vou equipar... Habilitar Squall e Self. E eles não vão fugir mais. Porque vamos começar já atacando. E acabou pra eles. Entendeu? Essa é a nossa estratégia básica. E não mostrei o draw de novo, né? Deixa. Vou ficar aqui upando. Já voltou. Bom, pessoal. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O Kimera. Olha o Kimerão aí. Esse cara é brabo, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem... Ele tem... Water Bile. Do Douglas. O Nam. E Mug. Ele tem Red Fang, se não me engano. Não quer roubar. Olha só que desgraçado. Ataque de Raio também. É Raio, Água e Tornado. E ele usa também Dispel, Slow. Uma porrada de feitiços aí. Mas não vai funcionar. Porque o Slow e o Dispel não funcionam. Se você tiver com a habilidade de... Tipo Alto Raft, né? Não tira o efeito. Olha só. Só porque eu me protegi contra Aquabrief, ele tá usando Tornado e Raio. Oito Red Fangs roubei. Beleza. Dá pra fazer Firaga, né? Se não me engano. Confusão. Eu já estou também... Status Defesa com Squall e Self contra Confusão. Toma. E ele é fortezinho, viu? Cuenta as porradas. Cai, meu filho. Isso. Então está aí, pessoal. Que merinha. Mostrando a vocês os inimigos que tem, né? Os arredores. Vai que pega vocês surpresas aí. Então tá. Eu acho que eu já... Upei tudo. Só subiu de nível todos os GFs, né? Praticamente. Eu quero a Síria aí no level 100. Ok, pessoal. Deixa... Mostrar aqui. Olha só que bacana. Ó. Brothers. Brothers. Todas as habilidades. Caboclo depois. Leviathan. Todas as habilidades. Pandemona. Ali nós vamos ensinar ela uma habilidade extra ou ela aprende com um certo level. Não estou me lembrando direito. De qualquer forma, vamos ocupar aquele espaço ali. Esquenta a cabeça, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Os melhores. Level down, level up. Se ativa. Auto push. Move HP up. Call shop. Familiar. É só coisas boas que o Tomberry tem, meu amigo. Só coisas boas. Só que, porém. Ó. Lembram que nós roubamos do Odin, junção em sorte. Então. No carbuncle. Deixa eu mostrar aqui, ó. Falta duas habilidades. Sun Magma Estreta e Auto Reflect. Dependendo da forma que você aprende as habilidades, elas não aparecem ou aparecem. É, a ordem certa eu coloquei na descrição do vídeo. É, quando pegamos o caboclo, se não me engano. E aqui, ó. Eu quero... Vamos nele aqui. Cadê? Tomberry primeiro. Vou apagar aqui, coisa inútil. Vejamos. Item. Vou apagar o item. É, pode ser GFHP mais 10. Não. Item. Item mais inútil. Porque não precisa de todos GF ter itens, né? Certo. Abrimos o espaço ali. Deixa eu ver. Luke já descrou. Vou ensinar o Tomberry. Ok. Vamos no caboclo agora. Tanta coisa que a gente embaralha aquela desideia. Eu quero apagar, pessoal. Item também. Ó, apareceu GFHP mais 30. Nessa Mag mais 30 não. Desculpa. É GFHP mais 30. E HP 20. Que não vai ter valia nenhuma para nós. Já temos HP 40 e HP 80. Eu quero... Ó, apareceu aqui. Auto Reflect. Beleza? Beleza? Certo. Agora acabar de aprender essas duas habilidades ali para o caboclo. Finalizar. Eu queria mostrar isso a vocês. Se caso aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Só apagar ali a habilidade para aparecer, né? Pelo menos o Auto Reflect ali. Que vale a pena. Aí, ó. Junção e sorte. Já temos Luke ali também mais 50. E a sorte aumenta os seus ataques críticos. E também chama o DIN para batalhas mais vezes. Beleza? Então deixa eu colocar aqui, ó. Auto Reflect. Para aprender. Rapidinho, né? E aqui é muito rápido, pessoal. Aprender. Você pega de 20 a 40. 46 APs por batalha. Deixa eu fazer um junção aqui. Eu posso colocar qualquer coisa. Porque... Tochei. Não, qualquer coisa não. Deixa eu ver aqui. Def. Def é a melhor pedida, hein? 60. Não temos coisa melhor do que def. Vou colocar ali. Não temos... Temos... Temos, mas as outras magias estão em junções. Então tá bom. Tudo certo. Ó. Confuse. Caso você encontre um Quimera da vida por aí. Né? Water. Fiquei nervoso. Vou colocar um Tornado agora. Agora se encontrar o Quimera, o maldito me ataca com água, né? Tipo assim. É, tá bom. Não tem como se defender muito, né? Porque temos poucas defesas elementais por enquanto. Pessoal. Última batalha aqui. Juro. Porque eu quero mostrar o draw desse danado do Abyss Worm. Toma. E também finalizar o vídeo que já deu, né? 50 minutos. Olha o draw. Aero, Tornado e Quake. Só coisas boas. Então, chegou aqui acima do level 30? Faça festa com magias Tornados. Deixa eu finalizar essa batalha de uma vez. Se levantou pra quê? Vai cair de novo. Pronto. Chega. Ficamos aqui tempo demais. Então, vale a pena colar aqui no deserto. Fica um tempo aqui. Opa todos os seus jefes. Vai ser uma mão na roda, pessoal. E é muito fácil. Coloque a self, squall e zel ou ervide. Alguém que esteja com o diabos, né? Que tem junção em hit. E também o que dropamos ali? Jet Engine. Que ensina os jefes 20% de velocidade. E aqui estamos, ó. Tudo certinho. Counter ali. Junção em vitalidade. Tudo. Auto Reflect. Esses aqui, ó. Do Tom Barry, pessoal. São os principais, ó. Muito bons. Beleza? Fazer a festa com esses dois ali também. Level Down, Level Up. E ensinem o Tom Barry, né? A junção em sorte, que é a melhor opção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar ao normal. Rapidinho. Vou olhar a última ali. A última tem um 10 ainda. Por enquanto. Acho que é só. Deixa eu ver aqui. Volta aqui na iniciativa. Como eu disse, né? Equipe, hein? Para enfrentar os cactuzinhos. Tirar da selfiezinha. Pronto. Ufa! É por isso que eu gosto de fazer corte nessas partes aqui. Mas deixa. Deixa eu olhar. Beleza? Vou deixar assim por enquanto. Ok. Bora. Muita coisa, né? Nossa, esse vídeo teve muito conteúdo. Olha mais um Blitz aí. Será que eu consegui roubar mais um Power Generator? São 5% apenas de chance. Não consegui. As vezes ele também tem Betrayal Sword, né? Que é mais comum. Ele também dropa. Deixa eu ver. Dynamo Stone. Também é bom. Dynamo Stone ele dropa. Dynamo Stone. Dá para fazer Tundagas. Bora encontrar a nossa guarda e salvar o jogo. Finalizar o vídeo, né? 54 minutos, mano. Nossa. Extrapolei. Certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Fui. Fui.